Transcrição e Legendas Pedro Negri Causa choque na gente, porque a gente jamais quer dar esse tipo de informação. Mas uma mulher foi encontrada morta em uma casa abandonada no Conjunto Morada do Sol, na zona centro-sul de Manaus. A causa da morte ainda é desconhecida e o corpo da mulher estava em avançado estado de decomposição e é o que nos traz agora as informações no VT. O cheiro forte desde o começo da semana incomodou os moradores. A gente foi acionado pelo 190, então a gente alocou essa rua aqui. E em seguida a gente adentrou o terreno e já havia o mau cheiro. A gente começou a adentrar mais adentro, encontrando o corpo lá, que é de uma jovem, uma mulher. Ela está com uma camisa no rosto. O conjunto é de classe média alta. Nessa rua conhecida como Estrela Sírio, o corpo da vítima foi encontrado. Ele estava no fim do terreno, dentro de um banheiro e, segundo a polícia, em estado avançado de decomposição. Os peritos do ML precisaram da ajuda do corpo de bombeiros para fazer a remoção. A vítima ainda não foi identificada e a causa da morte vai ser investigada. Olha só, Maral, a gente quando vê aqui, infelizmente, a gente quando recebe essas notícias, a gente acaba vendo a foto, né, no estado aí que a gente não pode mostrar para o pessoal em casa. Mas ela tinha uma tatuagem no abdômen e a gente não teve como deixar disponível essa foto aí para o pessoal de casa. Ela estava em avançado estado de decomposição, como o Diego Catil traz na reportagem para a gente, e já estava ali há bastante tempo. E a gente conversa aqui essa situação para tentar entender o que foi que levou essa mulher até dentro de uma casa, né, abandonada. E a gente acaba caindo naquela história comum de que pode ter sido uma usuária de entorpecente, que foi para lá, que normalmente esses locais abandonados, terrenos abandonados, casas abandonadas, acabam sendo um reduto para uso de drogas. E aí a polícia vai investigar, ela segue sem identificação, é importante que se diga isso, o corpo dela está no IML e ela segue sem identificação. Então familiares, de repente, tem aí uma mulher, né, uma parente que sumiu, que desapareceu, com uma tatuagem no abdômen, uma tatuagem que a gente não conseguiu definir o desenho muito bem, mas ela tinha uma tatuagem bem grande no abdômen, um pouquinho mais ali para o lado direito, assim, parece que é assim, nesse quadrante aqui do abdômen. E isso é uma forma de identificar a mulher, né? Ela estava com a camisa aí na cabeça. Então tudo isso vai fazer com que a polícia identifique as circunstâncias da morte, identifique se ela andava com alguém. Só que para poder correr essa investigação e se chegar à autoria desse homicídio, é preciso que a mulher seja identificada. Para que a polícia comece a perguntar com quem ela andava, por onde ela andava, e se chegue aí à autoria desse homicídio, Amaral. Exatamente, Marcia Lasmal, o que chama bastante a atenção em um caso como esse, é que essa mulher pode ter sido assassinada, pode ter sido vítima de violência sexual. Sendo ou não usuária de drogas, ela pode ter sofrido diversas violências antes de morrer. E isso precisa ser apurado e investigado detalhadamente. Havia vestígios de droga ou de uso de droga no local? São perguntas que a gente faz. O que a perícia encontrou ali no entorno da cena do crime? Ela foi realmente morta neste local? Ou simplesmente descartaram o corpo em uma casa abandonada do Morada do Sol? São perguntas que a gente se faz e que são importantíssimas para elucidar mais este caso. É um caso que nos choca, mas que também traz para a gente a necessidade de divulgar. Imagine que pode ter, neste momento, uma família que está procurando uma mulher desaparecida há alguns dias e que não tem nenhuma informação e que, de repente, pode se deparar com essa informação e encontrá-la não na situação em que se esperava, é claro. É por isso que é importante. A Marcia Lasmal frisou, fixou aqui essa característica principal. Volto a dizer, o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, o que dificulta em muito, em muito mesmo, as características, a identificação de características primordiais ali para uma identificação mais fácil. Então, o fato de ter uma tatuagem na região do abdômen já é um indicativo que pode ajudar algum familiar, algum parente, algum amigo a se dirigir ao Instituto Médico Legal e fazer essa identificação. Até porque, no momento em que se identifica o corpo, se consegue ter muito mais elementos que possam levar a uma possível ideia de quem causou a morte dessa mulher, de quem a matou, de quem a assassinou, se ela morreu ali sozinha usando drogas, há também essa possibilidade. Marcia Lasmal. Olha só, Maral, um outro caso também que a gente pode chamar aqui a atenção. Como você falou aí, existem várias perguntas que a gente está se fazendo e várias perguntas que nós precisamos aí obter da polícia para que toda a sociedade obtenha esse resultado e se conheça a autoria desse homicídio. O corpo dela também estava nu, ele estava com a camisa rasgada, mas ela estava nua, né, da parte de baixo do corpo dela. Então, tudo isso vai ser investigado. Eu acho que o tempo de que ela estava ali morta, claro que muitos vestígios foram perdidos devido à ação do tempo e até animais que podem ter entrado e tudo. Mas uma questão que eu também faço questão aqui de mencionar, antes da gente passar para o próximo assunto, é essa situação de terrenos, de propriedades abandonadas, em que o proprietário não cuida, não vai lá parar a grama, não verifica se estão usando o seu terreno e que acaba virando um local de crimes, de cometimento de crimes. Começa com o usuário de droga, daqui a pouco começa com o desova, que é o que a gente está vendo aqui. Então, é importante que se tenha essa responsabilidade. Você falou importantíssimo. Permita-me interrompê-la rapidamente. Você foi boazinha em dizer a parar a grama. É porque essa casa abandonada está no meio de um matagal. E aí, no momento em que você traz essa questão, eu fico imaginando como é que fica o psicológico dos vizinhos, da vizinhança. Porque no momento em que se divulga a informação, encontraram uma mulher morta dentro da casa abandonada da nossa rua. Imagine o clima que fica em uma rua como essa, que pode ser no Morada do Sol, mas pode ser lá no Santo Eteovino, ou no Cidade de Deus. Pode ser no Morada do Sol, mas pode ser lá no Zumbi, no São José. Isso que você falou é muito importante, Márcia, porque a gente recebe aqui quase que diariamente ligações de pessoas reclamando de terreno abandonado, que está no meio do matagal, de casa abandonada, que só serve de criador para o mosquito da dengue. Tem que se tomar de uma vez por todas uma providência quanto a isso. Porque agora esses locais não estão só abrigando o mosquito, mas está sendo local para a realização de crime. E aí cabe ao poder público fazer toda essa fiscalização, ir atrás desses proprietários e cobrar deles a responsabilidade. Pronto, a gente acaba fazendo também denúncias aqui no programa, né, Amaral? Porque a gente precisa aqui que nós também tragamos aí para a sociedade uma responsabilidade e esse aqui é mais um caso de que a propriedade não está cumprindo a sua função social e a secretaria tem que tomar providência. O poder público tem que tomar providência. Vamos mudar de assunto, Amaral? São 11 horas e 27 minutos. A gente vai trazer informações para vocês sobre aquele ex-soldado que foi morto, né, depois de uma perseguição. O carro dele acabou capotando e aí a gente aqui está tentando entender o que foi que aconteceu, que parece que foram 15 tiros que dispararam contra o carro que ele estava. Teve uma troca de tiros, né, Amaral? Esse caso, Marcelo, desde ontem, eu estou tentando aqui, ruminando este caso, tentando entender o que realmente aconteceu. Porque ontem, quando nós trouxemos a notícia aqui no programa da comunidade, a gente trouxe a notícia, mas com poucos elementos. Só que à medida em que a gente vai apurando, vão surgindo novos elementos que acabam entrando em contradição com aquilo que a própria polícia disse, Marcelo Asmar. Amaral, já é a segunda situação, essa semana em que a polícia acaba se envolvendo numa situação de homicídio e que a pergunta é como foi que isso aconteceu? O fato é que a gente vai trazer para você agora a reportagem sobre como foi velado o corpo desse ex-soldado e principalmente aí o que os familiares dizem e o que os familiares já informam a polícia a título de investigação, de subsidiar ou a investigação criminal. Coloca na tela. O velório foi nesta funerária na Cachoeirinha. A família acredita que o crime foi uma execução. Pela maneira que aconteceu, meu irmão levou 15 tiros e no carro dele tem mais de 25 marcas de projeto. Agora, para você ver, quatro policiais, quatro policiais para matar uma pessoa. Se tivesse mais dentro do carro, mas estava só o meu irmão. Entendeu? E meu irmão, quando o carro caiu, o policial executou o meu irmão. Meu irmão estava vivo. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e também foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar. A Diretoria de Justiça e Disciplina já tomou as medidas pertinentes, já fizeram a apresentação dos policiais, o recolhimento das armas e a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias que aconteceu aquele crime. Os policiais militares envolvidos na morte do ex-PM Janciclei de Souza já foram identificados. Segundo eles, a troca de tiros começou logo depois que Janciclei negou parar o carro em uma abordagem policial. Pelo menos 15 tiros atingiram o corpo da vítima. Um boato de que o ex-policial não tinha o porte de arma foi negado pelo pai. Está aqui o porte de arma, tirado pela própria corporação da PM. O enterro vai ser nesta quinta-feira no cemitério do Tarumã. Olha só, né? Olha só, Amaral, quantas perguntas que a gente faz. E aqui, um dos questionamentos que a gente coloca aqui em evidência, porque nós somos cidadãos, nós estamos aqui nessa função de conversar com você que está aí do outro lado, mas nós somos cidadãos. Quando é que começa a atuação policial e quando é que essa atuação policial vira um excesso? Porque a gente tem uma informação de um lado, que é da polícia, que tentou parar o veículo e ele supostamente não parou na Blitz. Não parou depois de uma ordem, depois de um comando de parada do veículo, ele não parou. mas era necessário, eram necessários 25 tiros e mais. Quem vai dizer isso se realmente ele ainda estava vivo quando o carro capotou e foi alvejado com 15 tiros vai ser o lado do Instituto Médio Legal, né? Porque os familiares tentam explicar, tentam entender e tentam achar uma série de justificativas e culpados para aquela situação, mas tudo isso vai ser analisado. E tudo isso a gente questiona. Claro que se ele estava realmente atirando de volta os policiais e ele como ex-soldado sabia como se comportar numa situação dessa de Blitz, tudo isso vai ser investigado para se apurar exatamente onde é que está o direito do policial em fazer a parada, o direito do policial em reagir e o direito do policial em agir numa situação como essa para se defender. Claro, ele tem que ter esse direito, mas onde é que vai parar também o direito do cidadão e em que circunstâncias que isso tudo se deu para resultar em 25 disparos e 15 só no corpo do ex-soldado. Amaral, eu discutia isso ontem com um profissional de segurança e a gente começava a conversar sobre esse caso intrigante e ele me perguntava o seguinte, olha só a pergunta que ele me fez, Amaral, o que você acha? Você acha que ele morreu do acidente ou morreu dos tiros? Porque estão ventilando, estão divulgando que ele recebeu pelo menos, ele foi atingido com pelo menos 15 tiros. Aí eu disse para ele o seguinte, olha, quem pode responder isso? de maneira clara é a perícia, é o laudo do Instituto de Criminalística. Só que é claro, pelas próprias características que a gente vê isso acontecendo, tem uma série de coisas que não encaixam. E aí, no momento em que a gente conversava e agora aqui ouvindo o comentário da Márcia Lasmar, a gente traz aqui uma série de questões que são muito, mas muito pertinentes e que precisam ser debatidos em uma sociedade e que a gente não pode permitir que essa maneira de tratar segurança se prevaleça e siga adiante. Porque nós não estamos, pelo menos até este momento, nós não estamos falando de um traficante perigoso, de um bandido perigoso, nós não estamos falando de alguém que oferecia ameaça. Nós estamos falando de um homem que estava sozinho dentro de um carro e que foi atingido com 15 disparos de arma de fogo. De um lado estava ele e um veículo e do outro estavam policiais, quatro policiais em uma viatura. Quatro policiais armados em uma viatura. O que a gente quer trazer com isso aqui é o seguinte, não se pode, não se pode julgar e condenar sumariamente nas ruas. É isso que não pode acontecer. O papel da polícia é outro, diferente deste aqui. Outra coisa que se levanta aqui é que houve uma troca de tiros. Pois bem, se houve troca de tiros isso tem que ficar muito bem explicado. Havia pólvora na mão da vítima? Ela realmente empunhou a arma de fogo e atirou contra os policiais? Para onde foram essas balas que não atingiu ninguém? Que bom que não atingiu, poderia ser muito pior do que já está sendo a atual situação. Isso precisa ser explicado. Aliás, no momento em que a Corregedoria da Polícia Militar investiga isso, ela faz um papel extremamente importante que é livrar o cidadão das mãos de pessoas despreparadas para segurar uma arma. Porque poderia ser eu dirigindo o meu carro, me sentindo ameaçado, pisando no acelerador, indo embora e sendo executado com 15 tiros. Poderia acontecer com qualquer cidadão que se sentisse acuado. Aí é que não pode acontecer e não pode se propagar. O cidadão tem que se sentir seguro no momento em que para em uma blitz e não ameaçado. Então, essas circunstâncias precisam ser comprovadas. Comprovadas daí a necessidade de agilidade, rapidez no trabalho de investigação tanto da Corregedoria quanto da perícia do Instituto de Criminalística. Marcia Lasmar. É isso aí, Amara. A gente vai ficar acompanhando esse caso para poder entender direito o que foi que aconteceu e saber, afinal de contas, se houve um motivo para a fuga, se realmente aconteceu essa fuga e em que circunstâncias que essa troca de tiros se deu. Pode ter certeza que a gente vai ficar ali no encalço para poder entender isso direitinho. São 11 horas e 34 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente e a gente vai trazer notícias agora de Parintins. Continua a ocupação na sede do Distrito Sanitário Especial Indígena, o Dizei Parintins. Agora há pouco, os líderes indígenas realizaram uma ação e o repórter Tadeu de Souza, o nosso correspondente, nosso querido Tadeu lá de Parintins, vai trazer as informações para a gente e vai dar mais detalhes. Olá, Tadeu. Márcia Amaral continua a ocupação do Distrito Especial de Saúde Indígena de Sei, aqui de Parintins, por lideranças do povo Sateré Maué e lideranças do povo Iscariana do Alto Rio de Amundá. Até o presente momento, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, dirigida por Antônio Alves, não deu nenhum esclarecimento, não deu nenhuma informação a respeito do andamento das discussões em relação à proposta, à reivindicação das lideranças indígenas que querem a saída da coordenadora Paula Rodrigues, aqui do Distrito Sanitário Especial Indígena de Sei, de Parintins. Vou conversar com um dos líderes da ocupação, o jovem Sateré, Derli Batista. Derli, que informação vocês têm até agora e a ocupação, ela vai continuar? Sobre a informação, nós até no momento já entramos em contato com Brasília, mas não deram nenhuma posição em relação à reivindicação das lideranças que solicitaram a saída da Dona Paula Cristina. Antônio Alves, até no momento, também não se manifestou e a gente aguarda a qualquer instante que eles possam se manifestar a respeito dessa manifestação que está tendo aqui, da ocupação que está tendo na sede da SESAI, para que realmente haja um diálogo entre a Secretaria de Saúde Indígena e a liderança indígena aqui do Baixo Amazonas que solicitam e pedem a saída da Paula Cristina. Muito obrigado aqui a Derli Batista. Você confere nas imagens dos cinegrafistas El Pimentel. As lideranças fizeram agora há pouco, Amaral, uma manifestação com cânticos indígenas, cânticos do povo Sateré Maué e também do povo Iscariana que estão aqui. E as faixas do Ministério Público Federal e Polícia Federal apurem a circularidade no DSEI Paritins. E outra faixa fora a Paula, toda aqui a área do distrito do DSEI está tomado de faixas fazendo reivindicações da causa indígena. O detalhe é o seguinte, a coordenadora Paula Cristina Rodrigues deu uma declaração, chamou as lideranças indígenas de Baderneiros e disse que está tomando medidas para que a sede do DSEI seja desocupada. Seria uma reintegração de posse, segundo a declaração que ela deu. Por enquanto, vamos acompanhando, colocando para vocês aí de Manaus essa movimentação aqui no DSEI Paritins. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu de Souza. Muito importante a participação do Tadeu direto de Paritins, Marcelo Asmar, trazendo para a gente essas informações desse manifesto muito justo que fazem os indígenas daquela região do Baixo Amazonas reclamando de verba federal que não chega no destino. O destino da verba para a saúde indígena é exatamente chegar às aldeias, chegar até os distritos onde estão esses indígenas em resultados. Olha, não é produto da imaginação do indígena que faz ele vir aqui para a frente do DSEI de Paritins e ficar se expondo cobrando providências. Não é produto da imaginação dele os casos de doenças e não são poucas as doenças que estão matando o indígena dentro das aldeias sem nenhum tipo de assistência, quero deixar isso bem claro, e que Brasília não está nem aí. O próprio indígena liderança ali falou para o Tadeu de Souza o seguinte, nós estamos aguardando um posicionamento de Brasília, mas Brasília, neste caso aqui, parece que fica lá em Marte, em outro planeta. Dada a distância burocrática de uma decisão que pode não apenas pôr fim a uma manifestação que não é baderna. A gente teve a mesma situação registrada em Tefé. Você lembra, o programa agora noticiou aqui com imagens direto de Tefé a insatisfação dos indígenas com a maneira em que o dinheiro é tratado. E não é pouca verba. Esse assunto é tão importante, mas tão importante, Marcelo Asmar, porque quando a gente fala de dinheiro destinado à saúde indígena, a gente também fala de corrupção. Uma coisa está atrelada à outra. Para você ter ideia, eu tenho fontes em Parintins que me revelaram, fontes seguras, fontes seguras em Parintins que me revelaram que parte da verba que deveria ser destinada à saúde indígena estava sendo usada para comprar tambaqui para mandar para a aldeia. Imagine a disparidade, o absurdo que é. Você vai comprar tambaqui em Parintins para alimentar os índios lá na aldeia. Não tem tambaqui na aldeia, Marcelo Asmar. Não tem peixe na aldeia onde estão, por exemplo, os iscarianas que aqui fazem esse manifesto. É absurdo. Volto a dizer, o governo federal responsável por essa parcela da população brasileira, isso aqui são cidadãos brasileiros, e deveriam ser tratados como tal. E não são, são desrespeitados. E o único dinheiro, a verba que deveria ser usada para a saúde desses indígenas está sendo desviada por pessoas que são verdadeiros caras de pau, literalmente agindo absurdamente com dinheiro público e desviando verba que deveria chegar às aldeias e não chega enquanto tem índio morrendo, Marcelo Asmar. É um absurdo, Amaral, sim, que a gente traz aí, mas a situação de Brasília está bem complicada, né? É tanto escândalo para resolver que eles não estão mais dando conta do resto do país. Para vir aqui para o Amazonas, para vir aqui para Parintins para resolver essa situação. Mas olha só o recado que a gente tem para dar. Não interessa, não interessa a situação política do Brasil, não interessa em que situação econômica nós estamos, nós precisamos continuar caminhando e problemas como estes aqui, como os dos indígenas, precisam ser resolvidos e eles não têm que esperar. Que espere o político, que espere quem está lá em Brasília, não o índio. Olha só, Amaral, a gente vai trazer notícias também do interior do Estado, vamos falar de Quari, uma operação da Polícia Militar juntamente com Canil da Marinha e efetivos da Polícia Civil foram apreendidos aí 88 quilos de drogas em Quari. São 363 quilômetros daqui de Manaus e a operação foi realizada num sítio no quilômetro 12 da estrada Quari-Tapéuá onde foram encontrados os 88 quilos. Estavam aí entre as drogas maconha do tipo skunk, pasta base de cocaína e de acordo com a delegada Ana Oliveira a polícia está investigando para descobrir quem é o proprietário do sítio onde a arma foi encontrada. E tem mais, a droga vai ser incinerada ainda na quarta-feira, na quinta-feira hoje, né, com a presença do promotor de justiça do município. Olha só, quanta droga, quanta droga foi apreendida dentro desse sítio e precisa se identificar o responsável. É preciso saber. Olha, a gente vê o cachorro aí fazendo a droga. Essa é a sua pergunta interessante. Essa é a sua pergunta interessante. É preciso identificar onde está o dono do sítio. É porque nessa hora some todo mundo. Outra coisa que é preciso investigar aqui. O vazamento de informações dessa operação, meu amigo. Não sejamos bobinhos. Como é que pode? Você tem uma operação formatada para desbaratar uma quadrilha que faz o armazenamento de entorpecentes que logo depois serão distribuídos na cidade de Coari. 88 quilos de drogas, a maioria skunk. Observe bem. E no momento em que a polícia chega com o canil ao sítio, não tem uma viva alma. Nem os animais do sítio foram encontrados. Observe bem. Tem que ser investigado o vazamento de informação. Vazou a informação de que seria realizada ali uma operação. Vazou. Só não deu tempo de tirar a droga porque a droga estava enterrada. E até desenterrar o entorpecente, a polícia chegava e pegava todo mundo com a boca na botija. Vazou a informação. Isso é um problema sério. É preciso identificar quem é o proprietário do sítio. Não tem dono? Não tem dono? Então, beleza. Vamos pegar ali aquela área e vamos usar para a reforma agrária em Coari. Porque tem muita gente precisando de terra para produzir. Num instante vai aparecer o dono. Num instante vai aparecer o dono da área. E se aparecer, acredite. Ainda vai dizer, mas eu não conheço, eu não sei de onde é. Nunca vi. Então vai dizer, não, é que eu estava plantando lá para ver se nascia um pé maior de escante. Porque a droga estava enterrada. É interessante a gente trazer esse trabalho da polícia porque apesar de ter vazado a informação, foi tirado de circulação uma enorme quantidade de drogas. São 88 quilos de entorpecentes que deixam de circular na cidade de Coari. A você que nos acompanha em Coari pelo canal 25, obrigado pela audiência. Este é o Agora o programa da sua comunidade. São 11 horas e 44 minutos. Você que está na capital também liga, participa e faz a sua denúncia. 3307-3951 3307-3952 são os números do programa Agora o programa da sua comunidade. Enquanto você liga e participa, Márcia Lasmar chega com um recado especial. Ei, Dona Maria, pare o que a senhora está fazendo agora porque agora a gente vai falar de varicel. Todo dia eu estou aqui falando de varicel, né? Só que hoje eu vou falar um pouquinho, mas quem vai dar mesmo aí um depoimento é a Regina. Vamos ver. Eu trabalho muito tempo de pé e comecei a sentir dor, peso nas minhas pernas por causa das varizes. Foi quando eu vi a propaganda de varicel na TV. Comecei a fazer uso dos comprimidos e do creme e hoje eu não sinto mais nada. Eu não tenho mais aquela sensação de dor, de peso e o meu intestino está funcionando bem. Viu? Para combater aquelas dores nas pernas, sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, voto contigo. Obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas 45 minutos. Já, já depois do intervalo, o programa agora vai mostrar o desespero de quem comprou uma casa, contou com incentivos federais do Minha Casa, Minha Vida e até agora não recebeu empreendimento. É absurdo. Tem gente morando no aluguel. Se programou para receber a casa em 2012. nós estamos em 2015 terminando o ano e ainda tem apartamento para ser construído por uma construtora que simplesmente desobedece qualquer norma, pega dinheiro da Caixa Econômica e faz o que com esse dinheiro interno? É a pergunta que eu fico fazendo aqui que daqui a pouco a gente vai entender melhor nesse protesto que eu agora mostro em detalhes depois do intervalo. Obrigado pela audiência. A gente volta já, já. E Augusto. Nós queremos aportar a presença de vocês aqui embaixo. O que está falando? Eu só quero ouvir.